Novo do Sul, Espírito Santo, 1º de Julho, 2023, feriador L. Cheidai. Eu estou aqui próximo ao PA, no logradouro público aqui, onde será construída uma academia ginástica. Aí eu estou molhando aqui porque ontem foi batido o concreto, né, para fazer o piso. E a recomendação da engenharia civil, né, é que se molhe. Como eu moro aqui perto, tem mangueira, não custa. Vim aqui, né, para ajudar na cura do concreto, né, é recomendação. Mas, passou um servidor aqui, falou uma gracinha, um servidor público municipal, né, gritou, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, né, vereador. Tem que ser. Daqui a pouco passou de volta e falou outra gracinha para mim. Aí eu gritei, é, meu amigo, mas não estou recebendo aquela propina que você recebe de vez em quando de particular aí no horário de serviço, não. É brincadeira, mamãe me ajuda. Tem gente que perde a oportunidade de ficar quieto.